E os caras trampando de iFood, duas da manhã, mano? O cara merece um dinheiro, velho. Deixa eu dar um dinheiro pra ele. Não tem muito dinheiro na mão, velho. O da Barra Money. Enviar 10 mil. Pronto, toma 10 mil. Pedala, Robinho. Como é que chama o Batmóvel? Alguém lembra? Como é que chama? Opa! Eu te encontrei! Que isso? O Batman? É, o Robinho aqui? Mata o Poringa, Batman. Aham. Coringa, mata o Poringa, Batman. Olha quem apareceu, não é mesmo? Finalmente nos encontramos de novo. Agora, Coringa. Eu falei, Coringa, que você era tapado. Eu falei que você não sabia de dirigir carro. Agora o Batman vai dar uma aula pra você, tapado. Tu não sabe o que tu arras... Tu não vê, não? É agora. Não vê, não? É agora. Então toma. Não vê, não? Não. Tu não rei. Se prepara que eu tô indo. Eu tô indo. Então dá o primeiro. Se der o primeiro, eu te tá perdido. Tu vai vir. Se enroscar, eu vou enroscar. Meu Deus do céu. Ô, Batman. Ô, Batman. Ô, Batman. Ô, Batman. Ô, Batman. Ah, o Daniel tá arrasando, não. Não sei nem como é que eu saí desse carro. Vá, 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 vá. Deixa eu dar uma volta. Ô, Batman. Onde ele vai? Meu Deus. Meu Deus. Que loucura, véi. Ô, Batman. Deixa de volta na oficina lá, por favor. Desce do carro. Meu Deus. Desço. Pode deixar da oficina, não? Salve, Batman. É o Batman mesmo. Olá. Oi. Eu encontrei ele. Ele quem? Quem? Eu encontrei ele. Quem é ele? Vai sair o vindo pra outra mala. Me derrubaram aqui! O Coringa. Ah, os Coringa nessa cidade não tem um minuto de paz, pô. Cara, pensa bem. O cara se veste de morcego, parceiro. Quem que é o doido aqui? O Batman tá aqui com o cu. Quem que é o doido? Pode revistar, oficial. Matar todo mundo. Pode revistar ele? Pode revistar. Matar todo mundo. Tá bom. Ô, Coringa, eu sou o soldado de meia-classe Wazia Gonzaga, tá bom? Vou estar te revistando aí. Hum, me revistando? É, Batman, parece que dessa vez o Coringa tá limpo, viu? Não fez nada demais, não. Não tá devendo, não tem nada. Acho que você vai ter que liberar ele, viu? Vai liberar pra mim. Vocês contam por aí que o Batman... Dessa vez... Desconto é que o Batman liberou pra mim, hein? Dessa vez você escapou. Da próxima, quando você menos esperar, eu estarei lá, ok? Tu não vê, não. Tu fique na tua, morcegão. Tu fique na tua, rapaz. Eu tô só sacando, me seguindo por aí nas noitadas. Curtindo minhas fotos. Vai embora, Coringa. Me mandou uns bombonzinhos. Coringa, né? É. Eita, pega. Pegou, rapaziada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Valeu, viu, seu baixão? Vamos patrulhar meu tempo pro seu também. Olha como que sai no estilo. Bandidos. 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 Tem um Batman aqui dentro. Eu corro e eu fico com o senhor Batman, tudo bom? Olá. Como que você tá, meu querido? Vocês assaltaram essa loja agora? Não. Não? Por que os oficiais estão desmaiados? Eles caíram. Um, dois, três. O aluno, ele tem rinite. Como tinha muita poeira aqui dentro, ele acabou atacando nele. Ai, ai. Olá. O que é isso? É o Batman, velho. Meu Deus, você tá ficando maluca. Tá se sentindo bem, moça? Ai, não muito. Acho que eu tô ficando doida vendo o Batman. É, eu acho que você passou mal. Parece que foi algo relacionado com a rinite. Meu Deus. Deixa eu ver esse daqui. Ô, senhor Batman, o senhor consegue fazer a boa aqui também pra minha noiva? Tua noiva? Ela meio que ficou com rinite também, sabe? Posso te ajudar aqui, Batman? Com certeza. Ainda bem que eu cheguei, né? Eu ouvi aí o barulho e eu cheguei pra ajudar. Ainda bem. Já pensou na fuga? Fazer isso aqui? Ah, não. Já desce, já. Bora. Meu Deus, velho. Onde é o Batman? Ô, cara. Ô, cara. Deixa eu andar com você, cara. Qual foi? Qual foi? Tá me tirando? Esse é o Batman. O Coringa tava na praça agora há pouco, viu? Prendi o Coringa mais cedo. É o Coringa melhor que o Batman. E a Alequina tá por aqui também, pô. Cadê ela? A Alequina tá aqui? Aonde tá a Alequina? Me dá um abraço aí, Batman. Aí, menina. Rala, mete o pé, mete o pé. Mete o pé, vai. Sai andando, sai andando, sai andando, vai. Pega seu carro e mete o pé. Pega seu carro e mete o pé. Pega seu carro e mete o pé, vai, Batman. Mete o pé, Batman. Mete o pé, Batman. Mané, é o Batman? Peço paz, peço paz, peço paz, peço paz. É o carro do Batman, é isso. Falou aí pra vocês, mano. Puxa. Meu Deus. Puxa aí. Puxa. 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 40puxa. O que é isso? Galera, o Batman tá aqui na comunidade. Batman. Cadê as drogas? Não tem droga. Eu tô com o Batman aqui. Eu tô com o Batman aqui. Cadê o B.O.? Ele tem uma minigun e tá pedindo droga. O que você tá fazendo de errado? Qual o B.O.? Nenhum, ó. Tô só aqui, ó. Tá fácil pra ninguém. Tem mais ninguém aí na comunidade, não? Tão chegando aí. Se quiser esperar aí. Muito trabalho a ser feito. Posso dar uma volta com você, não? Entra aí. Você gosta de alta velocidade? Bate móvel, eu gosto, eu gosto. Coloca o cinto. Tô de cinto. Meu Deus! Basta, subi. Ó, tem um carro ali, ó. Meu Deus do céu! Você dirige bem, viu? Você dirige bem, viu, Batman? Meu Deus! Eu tô no Batman, a gente tá voando pelas montanhas e atirando. É... Tô com o meu amigo Batman aqui. Me lembra os amigos. É... É ele mesmo. Tamo voando aqui. Meu Deus! Pra burlar? Pra marapuza. Chefe A, eu andei de Batmóvel. Ô, Batman, você poderia me dizer uma coisa? Você tem curso de mecânica? Sim. Você poderia andar ali na minha moto, por favor? Não! É... Sai de perto. Você vai explodir junto. Você vai explodir. Eu acho que o curso de mecânico dele é diferente, mano. Que que é isso, gente? Vocês fizeram amizade com o Batman? Dá aquela abadronada, Batman. Que esgode. Mais louco que o Batman nunca fez um sentido. Foi muito fácil. Ele não morre. Já era a moto. Era uma vez. Ali, já se morreu. Sem morrer, mano. Eu quero ser morrer. Eu quero você. A maior fraqueza dele é kriptonita, né? Peraí. Batman tem que saber, né? A minha fraqueza. Bate e mata aqui, pai. Meu Deus. Meu Deus. Matou. 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 O Neto, pelo amor de Deus. Matou. Matou. É só bala de borracha, tá tudo bem. Deixa o carro. O último morro. O Chico. Tem um carro do Batman aqui no morro, mano. Calma aí, calma aí. Vai enguiçar, vai enguiçar. Apareceu. Eita. Você tá uma... Boa tarde. Boa tarde. O senhor tá procurando uma casa, é? Não, tava só vendo o movimento mesmo. Tá tudo certo. Sim, tá tudo certo aqui. O crime não... Tá pacificado aqui, tudo certo. É, tá tudo tranquilinho. Prazer, doutor. Qualquer coisa, eu chão sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.